Hoje nós estamos presos aqui no oceano com a nossa família E nosso objetivo vai ser construir uma casa pra eles Quem construir a melhor casa, ganha E lembrando, Kair, que vale trollagem, tá liberado, hein? Beleza, meu amigo, beleza Tem um bloco de areia embaixo da gente Esse bloco de areia, na verdade, não é um bloco comum Esse bloco de areia vai dropar vários minérios pra gente Olha só como um diamante que eu acabei de dropar Ele também é um bloco de areia que não vai servir pra nada E logo ali na frente tem uma loja E a gente pode trocar todos esses minérios que a gente ganhar por dinheiro E depois trocar o nosso dinheirinho Por vários itens, decorações, blocos, tudo o que a gente quiser Mas por enquanto a única coisa que eu posso fazer aqui É expandir a minha ilha Pros minérios não caírem lá embaixo E você vai ver, Kair, minha casa vai ficar muito melhor que a sua Vai ficar quase novo Você sempre fala isso e sempre ganha Quer dizer, sempre perde Você acabou de admitir, falou, Kair Tchau Bom, galera, aqui já está Eu fiz um cercado aqui que é pra gente não perder mais os minérios Senão os minérios acabam caindo lá embaixo E como vocês podem ver Eu já tenho aqui uma tábua de carvalho E com isso eu consigo até fazer uma pá, galera Olha só Então eu vou ser mais inteligente do que o Kair E fazer logo uma pazinha de diamante Assim eu consigo minerar muito mais rápido Olha só E minerando mais rápido É claro que eu consigo mais diamantes e mais dinheiro Só que eu ainda preciso expandir um pouco mais A minha ilha Porque ela só está de um bloco até agora E olha só quanta coisa que cai lá embaixo Eu vou perdendo muita coisa se eu der mole Então tá bom Acho que agora eu não vou perder mais nada E lembrando que daqui a pouco eu tenho que ir lá na lojinha É, e falar em lembrar Eu tô olhando aqui Parece que você esqueceu do like no vídeo Se você esqueceu do like Não esquece não Deixa o like Nem cai o seu dedo É bem fácil Dá um likezinho aí pra gente E agora vamos continuar Porque eu preciso ficar rico O Kair vai ver só Ele vai ver só A minha casa vai ficar muito mais bonita do que a casa dele Vou sair aqui essas madeiras que eu peguei Pra poder aumentar um pouco a minha ilha E parar de cair minério lá embaixo Se bem que tá bem rasinho né Dá pra gente buscar depois se quiser E eu vou pegar tudo aqui Que dá pra gente aumentar o máximo que dá a nossa ilha Olha só um monte de madeira Tem algumas coisas aqui que eu acho que a gente não vai usar É, tá bom Consegui bastante madeira agora E aí meu amigo Nossa ilha já tá bem grandona hein É, bem grandona mais ou menos né Mas vamos continuar quebrando aqui E eu tive uma ideia Isso daqui é areia Então eu vou criar uma pazinha de diamante pra mim Pra poder quebrar mais rápido Olha só isso Dessa forma a gente vai sair muito mais na frente E como vocês podem ver Eu com a pazinha de diamante A gente quebra muito mais rápido Toma as obras Vamos encher nosso inventário de diamantes e minérios Na verdade Eu já consegui aqui um pouco de minério Então eu vou fazer o seguinte Vamos criar aqui um barquinho E vamos lá na loja pegar Uma pazinha melhor Eu acho que o minério que a gente tem Que a gente consegue comprar alguma coisa mais forte Vamos ver Tô chegando aqui E deixa eu ver o que esse rapazinho aqui vende É um tigre muito feliz Deixa eu ver Ah, ele tem pá de diamante Pá de cristal E pá de nederita diamante Com eficiência 999 Fortuna 999 Vai comprar essa pá boa Eu preciso de 64 diamantes Mas eu consigo comprar essa daqui Mas eu acho que eu vou pegar todas essas coisas aqui do mar primeiro Eu acabei deixando cair Tem até diamante aqui, meu E pra subir eu vou ter que fazer uma espécie de escada aqui Senão eu não vou conseguir não Vai lá pegar mais Mais minério, Carlos Porque a gente precisa disso Bom, agora eu preciso criar É um barco Pra chegar até a lojinha E eu preciso ver o que tem naquela loja Eu não sei o que tem, galera Mas deve ter coisas muito boas lá E é por isso que a gente tá indo em direção à loja E olha quem tá ali Eu tô vendo o nome do Kair lá dentro já Será que ele tá comprando alguma coisa? É... Ele nem quis falar comigo Passou direto Mas agora se a gente ver aqui A gente consegue comprar aqui uma pá de cristal Isso é muito bom Porque ela tem eficiência 10 e fortuna 10 E com isso a gente vai conseguir muito mais minério Então a gente precisa se apressar Porque o Kair também deve ter comprado uma dessa Ou na pior das hipóteses Deve ter comprado uma que compra com areia Mas a gente já tá aqui E vambora Quer ver só, galera? Agora ela vai quebrar muito mais rápido E olha só quanto diamante eu já consegui Vai lá, vai lá Eu preciso de 64 diamantes Beleza, já consegui Vou voltar lá pra comprar a melhor pá E o Kair também tá voltando Eu acho que ele tá competindo comigo Não acredito E com essa pazinha aqui Eu vou conseguir muitos minérios Eu acho que vou tentar juntar os 64 Pra gente comprar aquela outra picareta Que parece ser muito boa Meu Deus do céu Olha só isso, galera Mão dá tempo do bloco aparecer Caramba Já consegui 53 diamantes É, pronto, 64 Eu vou lá comprar outra Eu não quero nem saber Acelera esse barquinho Dorei um tempo de ficar com essa pazinha aqui direito Cheguei aqui e já vou trocar Meu amiguinho Me dá uma pá de netherilita diamante E agora vamos pegar um monte de coisinha Olha só Parece que o Kair teve a mesma estratégia Ah, que garoto sem vergonha Ah lá Ele tá com a melhor pá, galera Não acredito nisso Eu vou quebrar o barco dele Toma essa, Kair Ai meu Deus Eu tenho que pegar o meu barco Antes que ele quebre o meu Agora vamos lá Eu preciso comprar essa pá E beleza, comprei E beleza, galera A gente já tá aqui Agora vamos quebrar tudo Porque a gente vai ter muito dinheiro E como eu sou inteligente, galera Eu só vou ficar com os diamantes Eu vou jogar todos esses minérios fora daqui Porque a gente não vai precisar deles Eu vou deixar aqui a madeira mesmo Porque a madeira a gente vai precisar sim Então vamos lá Começa a espalhar aqui Eu já posso inclusive jogar essas duas pás fora E agora é hora Vamos pegar o máximo de diamante que a gente conseguir Vamos lá Que eu sou uma metralhadora de escavação Olha só isso Meu Deus A minha ilha tá cheia de minério Porque essa picareta é muito boa Deixa eu só tapar esse negócio aqui, né Que é pra gente não cair também, né, galera Mas vamos lá Que a gente tá se dando muito bem Vamos pegar o máximo de diamante possível Eu acho que a gente já completou, galera Tamo com o máximo de diamante possível E olha lá O Kair tá indo lá pra ilha Eu já sei Eu vou ir pra ilha dele E vou quebrar tudo Ó, cheguei aqui na minha ilha Agora vamos usar aqui a nossa pazinha Meu Deus do céu Olha só isso Eu já enchi o meu inventário Ah, não Agora eu vou jogar esse negócio aqui tudo fora E vou deixar aqui só a esmeralda E também um pouquinho de diamante e madeira Agora sim Vambora Vamos minerar esse negócio aqui Pra gente ficar milionário Olha só isso Eu devo ter ficado daqui uns 30 segundos E eu já quase enchi o meu inventário inteiro E olha só a sugerada que essa pá aqui faz Diz com juro Mas é muito minério que fica caindo Olha, com toda essa esmeralda que eu tenho Obviamente já vou lá trocar por dinheiro E já vou começar a construir algumas coisas Mas primeiro eu vou trollar o Kair Ih, se bem que ele tá vindo aqui pra loja Galera, tem que ser rápido Inclusive, vou quebrar os bloquinhos da família dele também Meu Deus, ele conseguiu muito minério Pera, eu vou conseguir quebrar aqui Era melhor eu fazer uma picareta É isso Vou fazer aqui uma picareta bem rápida E beleza Agora a gente quebra aqui, ó E deixa a família dele cair no oceano E pronto A família dele tá voando ali no oceano, galera Ele vai ter um trabalho pra colocar eles no lugar de volta E agora ele não deve ter trazido nenhuma madeira E eu vou quebrar o barco dele E eu também preciso pegar o barco dele Agora eu vou pegar o meu também Vou dar... Calma aí Corre Vou dar no pé daqui, galera A gente chega aqui nessa maquininha Coloca aqui a esmeralda E troca pelo dinheiro que tá aqui E olha só isso, galera A gente já tá com um monte de dinheiro E vou fazer isso com todas as minérias que a gente tem Ó, tem quase aqui três fileiras de dinheiro E tá, agora eu vou trocar aqui o rapazinho Com tudo que eu preciso Mas deixa eu ver o que eu posso precisar, hein Enfim, vamos ver aqui Eu acho que eu vou querer levar aqui esses móveis Ah, também geladeira, cama E guarda-roupas Guarda-roupas aí são bonitos Vasos, roupas Acho que eu vou querer levar um pouco disso aqui tudo, meu amigo Então olha só aqui, ó Toma aqui bastante dinheiro E eu quero um pouco de tudo que tem aqui Esses móveis, esses itens Tudo diferente que tem Ah, olha só isso, galera A gente conseguiu pegar bastante itens Deixa eu recolher o meu barco aqui no meio do nada Pronto Agora ele vai ter que voltar nadando Ele vai ver só E agora, galera Eu tô transformando os meus diamantes em dinheiro É só eu colocar ele nessa maquininha aqui E olha só Essa maquininha tá lotada de dinheiro Então a gente pode comprar tudo nessa loja E por isso que eu peguei todos os diamantes possíveis Porque assim é mais fácil, né? Diamante vale muito dinheiro E a esmeralda vale mais Eu dei mole, hein? Mas tá bom A gente vai conseguir muito dinheiro mesmo assim Meu amigo, eu quero... Deixa eu ver Umas 20 bedrocks, por favor Tá aqui 64 reais Beleza, galera A gente conseguiu aqui E o KR Enquanto o KR tá comprando as coisas aqui Eu vou fechar essa entrada Que ele não vai nem perceber Que ele vai tá preso aqui dentro Olha só Ele tá comprando as coisas Agora, vamos dar no pé... Daqui? Ué, cara O que que tu fez aí, hein? Ô, cara Que negócio é esse? Você fechou a passagem? Não Eu jamais Você acha que eu faria uma coisa dessa? Nem bedrock eu tenho Sim, eu acho que você faria exatamente isso Porque você é cara de quem faz isso A minha cara não é de quem faz isso É sua cara de privada E daí eu não fico falando que fazem pipi em você Ei, é sua cara de privada suja Cheio de cocôzinho no rosto Credo que nojeira Eu não tava nem falando uma coisa decente Abra essa parede logo Pra gente sair daqui, menino Ué, como é que eu vou abrir? Não tem qualquer bedrock não, cara Mas como é que a gente vai sair daqui agora, moço? Ah, sei lá Pelo teto Mas o teto também tá fechado Não, mas eu sei que tem uma passagem pelo teto, cara É bem naquele cantinho ali É só você botar bloco e subir Que tem uma passagem ali, meu E por que você não sai por lá? É, porque eu ainda tô comprando as coisas aqui Dá licença eu, hein Ah, então tá bom Então vou sair na frente Porque eu quero construir a casa mais bonita do que a sua Tchau Pois é, tchau, cara É nesse canto aqui? É, bem no cantinho aí Pode subir Ah, tá bom então, tô subindo Eu não consigo colocar bloco Ah, consegui, tô subindo Não consegue fazer nada também, hein Ah, fica quieto Vai comprar suas câmeras e deixa em paz Eu, hein Eu tô tentando Mas você não fica quieto Não deixa eu me concentrar Eu tô tentando subir Mas você não para de falar Ah, se eu fosse você Eu ia lá ver sua família Que eles estão se afogando lá, hein Por quê? Calma aí, como assim? Como é que sai aqui? Ô, cara, isso aqui tá fechado Você foi trollado Você vai ter que quebrar o teto Ah, eu não acredito nisso Vou ficar três anos quebrando isso aqui É, tem que tomar cuidado, cara Tomar cuidado com o quê? Isso aqui é só um teto Pronto, quebrei Tchau, fui Tchau, K.R. Até a próxima, viu? Agora eu vou ter que quebrar esse teto aqui também Por que que você fechou? Ih, vem aqui, garoto esquisito Eu não fechei nada, não Me deixa quieto Ah, peraí Cadê meu barco? Eu não sei o que que aconteceu com o seu barco também, não Ah, caso você me paga Você vai ver só E a minha família não tá fazendo nada, não Ah, tá assim Eles estão boiando O que que você fez? Eu não fiz nada, K.R. Eu só tô comprando meus itens Eu sou inocente Aham, tá bom Meu amigo, eu quero uma bazuca Rápido Você tem que ser o mais rápido possível E me der essa bazuca Ih, beleza Ele me deu uma bazuca Só que agora eu preciso sair daqui Bom, meu amigo Espero que você não se importe Que eu destrua a sua loja Mas vai ser só aquele canto ali Meu Deus do céu Acabei com a loja do cara toda Mara que ele não me expulse daqui Mas agora eu preciso subir Peraí Vamos lá A gente tá quase no teto E cheguei Vamos ver onde tá o K.R. Ele tá ali no meio Então eu vou destruir o bloco da família dele E ele vai ter que construir tudo de novo Toma essa, K.R. O que que aconteceu aqui? Casco Ah, eu não acredito nisso Olha a bazuca A vida aqui Não tem bazuca nenhuma ainda aí não, cara E agora eu vou destruir o último pedacinho da sua ilha Não, 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 não Ah, eu não acredito nisso A minha irmãzinha foi parar lá embaixo da água E agora eu vou construir a minha casa bem fortificada Pra você não me trollar Você vai ver só Ah, você que pensa, meu amigo Você que pensa Bom, meu amigo Agora eu tenho muito dinheiro aqui Eu vou te dar logo quatro packs Ah, tá bom Vou te dar sete packs de dinheiro E eu preciso de blocos azuis De blocos brancos De imobília pra casa Pra quarto sala cozinha E banheiro, quem sabe também, né Acho que só isso tá bom Galera, eu tava querendo construir minha casa direitinho Mas olha só o que o K.R. fez Ela explodiu toda a minha ilha Ela tava tão legalzinha Agora eu vou ter que construir tudo de novo Oh, mas não tem problema, galera A gente comprou bastante bloco E bastante móveis também de decoração Querendo, a gente consegue fazer uma casa bem bonita Mas peraí, deixa eu tirar aqui minha família da água, né Tadinha, eles tão aqui pulando de um lado pro outro Coitado Prontinho, todo mundo segura agora Agora deixa eu terminar de aumentar aqui a minha ilha Porque eu quero construir uma casa antes de a gente trollar o kite É, porque pra poder trollar o kite Eu tenho que ter a casa aqui pra minha família Já que esse é o objetivo Então eu vou começar a construir aqui Vou fazer uma casa pequena mesmo Só pra dizer que tem uma casinha Beleza, agora a gente coloca esses bloquinhos aqui na frente Bom, acho que agora sim, galera Temos bastante blocos aqui E agora é só a gente dar no pé, né E calma, a gente tem um barquinho Olha só, é muito mais fácil Bota o barquinho e vai pra lá Olha a casinha do Kair Ele tá fazendo uma casinha bem pequenininha, hein Desse jeito ele não vai ganhar nunca Minha casa vai ficar muito melhor Ainda bem que eu explodi tudo dele, né Bom, e agora como a gente tem algumas terras aqui É bom a gente expandir a nossa ilha Pra nossa família morar com conforto Bom, galera Acabei estendendo um pouco a minha ilha aqui E acho que esse tamanho já é o suficiente Pra eu fazer a minha casa, né E eu vou começar colocando bloco branco no chão Eu só vou deixar esse lugar aqui Que se a gente precisar minerar mais A gente tem aqui um lugar de minerar areia E agora a gente finaliza aqui o teto da nossa casa E belezinha Casinha feita Agora eu vou fazer uma portinha bem nesse lugar E eu tenho que trazer agora essa minha família aqui pra dentro Então pai vem cá Mãezinha também E minha irmã E pronto Minha família já tá protegida Dá uma casa que não tá tão bonita assim Mas não tem problema Vou colocar aqui um pouquinho dos imóveis que eu comprei É, olha só isso Nossa casinha ficou bem pequena Mas tá super aconchegante Eu vou até trocar aqui esse lugar Vou colocar uma geladeira Que eu acho que é melhor E eu preciso trazer eles pra cá Bom galera Colocando aqui agora as paredes E eu acho que o resto Pode ser com esse vidro aqui Inclusive ele me deu um vidro reforçado Esse vidro aqui é muito forte Eu vou colocar desse lado aqui Porque o KR pode, sei lá Comprar alguma TNT Pra tentar explodir a minha casa Mas ele não vai Ah, e é claro Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta a casa Que a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário Mas se você já deixou o like Se inscreveu, hein Porque é sinal Nada de coraçãozinho Mas agora que você já comentou Casa Eu vou terminar a minha casa, né E vou colocar aqui do outro lado também Esse vidro reforçado E esse vidro não quebra nem com explosão, galera Bom, aqui vai ser a parte da frente da minha casa E a gente vai pegar essa porta E colocar ela bem aqui E agora a gente vai colocar uma placa de pressão aqui E outra aqui fora Porque ele só mandou duas Senão não vai ter como a gente entrar Depois eu vou lá comprar mais uma placa de pressão Mas por enquanto vai ser isso aqui Pronto, agora sim Ficou bem melhor Levei o gatorro pelinho pro outro canto Deixei eles aqui no cantinho do meu quarto E aqui é a nossa cozinha Bem apertada e pequena E bom, se eu quiser pegar um pouquinho mais de minério É só a gente quebrar isso aqui E agora eu vou até fazer uma paisagem aqui de vidro Pra ficar bem bonita E colocar mais delas nessa casa, né Porque não tem Ah lá, olha só lá o garotão Fazendo uma casa bem grandinha pra ele Ele vai ver só, ele vai ver só Vai chegar lá daqui a pouco E pronto, eu acho que a nossa casa tá feita Agora eu vou fazer esse kit, galera Eu vou comprar uma coisa Pra gente começar a trolar o cais Então vambora Todos os itens que eu tenho aqui Eu vou vender pra conseguir dinheiro Ah, meu Deus do céu Eu esqueci que a parede tá fechada E eu vou ter que passar aqui por trás Deixa eu ver o que ele tá fazendo Vamos ver aqui de longe Eu acho que ele tá colocando vidro reforçado Esse vidro não explode Mas não tem problema Porque eu sei a ferramenta pra arrancar esse vidro fora Então, deixa eu fazer uma nova porta aqui, né Meu Deus do céu Olha só o que o cais fez Credo Meu amigo, olha só Eu quero vender todos os itens que eu tenho Pra comprar outros itens Ah, fora que eu tenho um pouquinho de dinheiro aqui ainda Ah, então toma aqui, ó Tudo que eu tenho Eu quero trocar esses itens Por uma ferramenta que quebra vidro reforçado E eu quero também várias dinamites Que transformam os blocos em lã Isso, isso, excelente Muito obrigado Beleza, galera Agora vamos lá na casa do cais Que bem que eu posso fazer, né É só eu dropar ferro aqui Que vai ser um pouco difícil, eu acho Aí, já dropei um Já dropei dois Já consigo fazer mais uma placa de pressão Beleza, mais umazinha aqui Vem mais ferro aí, por favor, viu Consegui mais um ferrinho E beleza Agora a gente tem quatro placas de pressão Agora vai ficar bonito o negócio Aqui a gente também pode usar O nosso bloco reforçado Ai, meu Deus do céu Isso tá meio torto, hein Tá, não tem problema É só a gente ajustar aqui Eu quebrei aqui Mas eu acabei perdendo os blocos Já que eu não tinha uma picareta Isso não é tão bom Mas pelo menos a nossa casa Tá ficando bonitinha E olha só isso E eu acho que eu vou perder também A placa de pressão Porque eu não tenho nenhuma picareta E olha só A casinha dele Tá até que bem bonitinha E ele tá lá dentro Eu acho que eu não vou conseguir Quebrar os vidros Então que tal eu só jogar A dinamite daqui de trás Vamos ver o que que ela faz Meu Deus do céu Tem que acertar, né Joga mais alto E aí a gente vai continuando aqui Pera, esse bloco aqui Não tava aqui Eu tô colocando bloco de concreto E não bloco de lã O que que aconteceu? A minha porta virou bloco de lã também O que que aconteceu aqui? Eu não tô entendendo nada Ô, Cáss, que casa esquisita é essa aí, irmão? Você fez uma casa de lã? Não, eu não fiz uma casa de lã Eu fiz uma casa de concreto Pode até ver Que a outra parte da minha casa Tá de concreto É, realmente Você tem razão Não tá de concreto Na verdade não tá mais não Pera aí, foi tu que fez isso Mas eu só vou quebrar aqui teu barco Você vai ficar sem barco agora Eu não fiz nada, irmão Como você tá longe Que quebrei um pouquinho do seu vidro Agora, deixa eu dar no pé daqui É, dá no pé daqui Senão você vai ver Só sorte que eu joguei a bazuca fora Senão você ia ver Ah, e se eu comprar a bazuca E explodir só a casa de lã É, eu vou lá e compro uma bazuca Que exploda a sua casa também Você que sabe, tá? É, se bem que a minha casa Tá de quarto, né? Não, é paz, né? Trégua Tenho certeza que que é paz Ah, você vai ver a paz daqui a pouco Eu vou jogar uma bomba atômica Na sua casa Que isso? Mas se você jogar uma bomba atômica Você vai explodir a sua também, doido Mas é É, eu não vou jogar nada não Ah, então tá bom Eu agradeço por isso Eu comprei um monte de coisa Pra enfeitar a minha casa Mas o cara transformou a minha casa em lã Eu não acredito nisso Ele vai me pagar E não vai ser com esse dinheirinho do Minecraft não Porque esse aqui eu já sou rico Ele vai me pagar porque Eu vou fazer alguma coisa contra a casa dele também Eu só não sei o que Na verdade eu acho que eu já tenho uma ideia A gente tá no meio do oceano Eu já sei Meu amigo, eu quero uma TNT de oceano Toma aqui E um pouquinho mais de dinheiro Pra você também me dar a pederneira Pra eu acender E olha só, galera Oceano TNT Essa TNT aqui é uma TNT de oceano E aqui é a pederneira pra eu acender Bom, eu preciso chegar na casa do K.R. Como quem não quer nada, sabe? Ai, ai A casa do K.R. ficou muito engraçadinha Mas até que ficou bonito uma casa de lã E a minha casa até que tá bem legal Mas eu acho que eu tenho que comprar mais alguma coisa Pra poder explodir a casa do K.R. Ou talvez reforçar a minha casa, né? Então deixa eu jogar essas coisas aqui fora Que eu acho que não vou precisar mais E vamos pegar aqui um pouco de dinheiro Porque eu joguei tudo que eu tinha fora Pronto, já consegui aqui A quantidade de minério É necessária? Pera Minha verdadeira ficou toda bonitinha Olha só, esmeralda e diamante Esmeralda e diamante Esmeralda e diamante Que legal Galera, eu acho que o K.R. está bem lá na lojinha Só de brincadeira Eu vou trazer a família do K.R. bem aqui pra minha casa E quando ele chegar lá, ele vai tomar maior susto Ele não vai entender nada aí Então nada rápido, K.R. Vamos, vamos, vamos Então ele não pode me ver Ai, eu tive uma ideia melhor Pra ele não me ver Calma aí Meu amigo Voltei pra comprar um negocinho com você, hein Toma aqui, ó 64 reais E eu preciso de uma poção de visibilidade Galera do céu O cara me deu uma poção de visibilidade de 80 minutos Eu não vou usar isso tudo Mas tá bom Agora eu vou ficar invisível Tchau pra vocês Agora só vai aparecer aqui a TNTzinha na minha mão E o K.R. vai saber onde eu tô Bom, mas é claro, né, galera Eu vou ter que ir nadando Porque senão vai aparecer o meu barco E como eu tô invisível Ele tá indo na minha casa Só que ele não tem ideia do que eu vou fazer na casa dele Isso vai ser uma surpresa Olha ele indo embora Que bobão E olha só Aqui tá a família do K.R. Mas eu acho que eles vão ficar afogados depois disso Acendi essa TNT Agora corre Uhul Vamos ver o que vai acontecer, galera Explode TNTzinha, explode E olha isso É... Não aconteceu nada Ah não, pera Aconteceu sim Todo show dele Já era E a casa dele Meio que virou um abrigo de lulas Isso foi muito bom Agora eu preciso dar no pé daqui Galera Eu sei se galera Cheguei aqui E o K.R. não tá aqui Hihihi Então eu vou pegar aqui O pai, a irmãzinha E a mãe dele Vou levar lá pra minha casa Agora corre Vamos rápido Antes que o K.R. volte Ah, corre não Nada Vamos, nada, nada, nada Belezinha Tô chegando aqui na minha casa Pera aí que tem um monte de lula aqui Eu, hein Que estranho Ah, galera O que que aconteceu na minha casa? O cheio da minha casa Virou água Ah, eu não acredito nisso Vou ter que colocar um chãozinho de terra aqui Só pra não ficar sem chão na minha casa Pronto, eu acrescetei o chão Eu já coloquei aqui a família do K.R. Hihihi Vou deixar desprezo bem aqui Ah, mas eu tenho que dar um jeito Nesse negócio, né Cheio de água aqui Eu acho que vou ter que ir lá Comprar umas esponjas Pra abaixar um pouquinho Esse nível de água Eu já preciso pensar na próxima trollagem Bom, eu tenho três packs de dinheiro Sobrando aqui ainda E eu comprei uma metralhadora Pra me vingar dele E assim ele não vai conseguir Lutar contra mim Hihihi É isso aí Agora tu vai ver só, K.R. Pera aí Eu tô invisível ainda, né Ele não consegue me ver Tá, eu vou voltar pra minha casa E ver se tá tudo bem com a minha família Porque ele tá vindo em direção à minha casa Bom, e cadê a minha família? Não acredito Será que o K.R. roubou a minha família? Eu acho que ele fez isso sim, galera Não tô vendo mais ninguém aqui E calma aí Ele tá numa boa Pera, tem um cabelinho amarelo ali Aquela é minha família Eu vou atrás dele agora Vou fazer ele devolver a minha família Vamos passar aqui Calma aí Afundou Não acredito O K.R. O que é que foi? Tu pegou a minha família Me devolve E eu peguei a tua família? Claro que não, garoto Pegou sim Eu tô vendo ela aí dentro Peguei mesmo E você não vai entrar aqui, não Você tem certeza que eu não vou entrar aí, K.R.? Ué, tenta a sua arte Independente do que você fizer aqui, ó Que isso? Eu tô te avisando, hein É melhor você devolver a minha família Eu só vi um treco voando aqui sozinho O que é que é isso, garoto? Você não sabe onde eu tô, né? Você tá usando o hack, né? Não vale usar hack, garoto Eu não tô usando o hack, não Cadê minha família, K.R.? É, em certeza você não vai devolver a minha família? Eu não vou te devolver coisa nenhuma Pode fazer o que você quiser aí, ó Vou fechar Ai, calma aí, calma aí Assim não vale, ó Pronto Então tá bom Então tá bom, K.R. Eu já volto aí, viu? É, volta não Volta não Ele não quer devolver a minha família Mas não tem problema não Ele vai ver só Ele não vai poder fazer tudo toda hora mesmo Eu vou quebrar a casa dele toda K.R. Devolver a minha família Não Então tá bom Foi você que pediu, hein Pediu o que, garoto? O que é que você tá planejando aí dessa vez? O que é que eu tô planejando? Você não sabe Você não consegue me ver, K.R. Ai, 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 calma aí Calma aí, calma aí Assim não, isso não vale E agora quem tá preso aí fora é você E quem tá sem família é você agora Você vai ver Vai ter volta Não vai ter volta nenhuma, não Olha só, tigre Eu preciso de uma teleteia muito forte Nem troquei aqui meus minérios por dinheiro Eu acho que funciona pra vocês mesmo Olha só Eu acho que isso aqui vai ser o suficiente Muito obrigado, tigre Agora vamos lá Vai voltar pra minha casa E eu vou começar a explodir tudo Eu nem sei o que é essa dinamite que faz Eu vou tacar na casa do K.R. primeiro pra ver Ô, K.R., você vai sair da minha casa ou não vai? Jamais Essa aqui agora é minha casa Apesar de ser muito feia Mas é minha Ah, então tá bom Não tem problema não Eu vou lá na tua casa e você faz um negócio Olha lá, hein Eu tô te vendo aqui, ó Vou te acertar Calma aí, não, não, não Calma aí que eu tô longe Isso não vale Mas por isso mesmo Você vai ver, só que eu vou te pegar Toma essa, toma essa Toma essa A minha só é que você é muito rude Não tá me acertando nada Vou jogar a dinamite B ali Vamos ver o que que ela faz Ué, não faz nada Eu não entendi Ah, meu Deus do céu O que é que eu faço, K.R.? Faz sim Essa dinamite aqui é muito boa Acabou com a minha casa Você não tem vergonha nessa cara, não E aí, K.R., vai sair da minha casa ou não vai? Claro que não Porque agora você tá sem casa, né Essa aqui é a minha casa Tchau, seu bobão Vou fechar aqui Ai, dá licença, mãe do K.R. Deixa eu colocar aqui, ó Ai, pronto Tá tudo fechado aqui Agora tudo meu Aham, tá bom Tô chegando aí, hein Tem certeza? Tô chegando aí, tem certeza Pode vir, meu amigo Que garoto debochado, rapaz Vê se anda logo Não demora muito, não Não, pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Olha só, fica vendo Vou colocar esse negócio aqui Essa aqui Agora eu vou sair daqui Oxe, que barulho de TNT é essa? Será que ele tem... Ô, K.R. Olha o que tu fez Eu acabei morrendo Mas a sua família E a minha família desapareceram do mapa Ixi, eu acho que isso daqui Era forte demais Explodiu muito A gente perdeu o desafio Seu cabeça oca Nem eu, nem você ganhamos Ah, não tem problema não Porque tem mais uma dinamite aqui E eu vou começar a explodir tudo Não, não Para com isso, Caio Tira essa dinamite aqui Para de jogar isso Você vai ver só Eu vou te dar uma pasada na cabeça, hein Já que é pra perder Vamos perder de verdade, moço Vamos perder Galera, eu tô saindo daqui O Caio ficou doido Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal É a chuva de meteoro Pra tudo quanto é lado